2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 De novo 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 De novo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10 É um 15 e mais 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tá bom